O CRAM, na Direção Nacional de Prevenção do Conflito Comunitário, promove diálogo e organização de artes marciais e rituais que prevê conflito no contribuíba desenvolvimento. Ouvintes, notores, pedidores da Artoteli. Diálogo, a única solução da solução do conflito, lembre-se, sempre acontece e a sociedade na lei. O CRAM, na Direção Nacional de Prevenção do Conflito Comunitário, é muito comum com a Comissão Reguladora de Artes Marciais, no Comando Pentele, município de Alheu, promove diálogo e organização de artes marciais no artes ritual síria e a suco selo e carai, onde prevê conflito comunitário e a sociedade na lei no contribuíba desenvolvimento. Presidente e Comissão Reguladora de Artes Marciais, Octávio da Consenção Atete, plano reativo a organização de artes marciais e a lei não é suspendido, também a existência de juventude e sira. No secretário de Estado de Juventude e no Desporto, maior plano reintegra artes marciais mas a sociedade não enquadra a modalidade de esporto onde contribui para o desenvolvimento. A organização de artes marciais não é modalidade de esporto. O governo constitucional, maior política, ato reativa pela falha e a minha atividade será. Resolução número 4 para 2020, reativa a atividade do grupo com a organização de artes marciais tono ou arte ritual sete sete. Octávio da Consenção declara a organização de artes marciais é a força do Estado para criar a falha e estabilidade. Mas a lei número 5 para o Rio de Janeiro, artigo tono ou recinto ou até a polícia, para usar a força do racismo criminoso para criar a instabilidade no contraestado. da minha existência jovem cernia, pesa até 15 mil pessoas membros de artes marciais do território Timor-Larantoma. Corte de 35 mil e caia de 80 mil membros do território Timor-Larantoma. Não é estacionamento o presidente do Instituto Ruma-Larantoma. Não é estacionamento do trabalho de artes marciais ou até o emprego de Noruega. O espírito nacionalismo deve estar comuns e o tempo não vai, mas o espírito nacionalismo não reúne recursos para garantir a paz e a estabilidade não contribui para o desenvolvimento nacional. O espírito nacionalismo, sentido de Estado, possui Itavod sirenia artes marciais, artes lituais, reúne recursos para garantir a paz e a estabilidade. A nessa, Itavod sirenia artes marciais, artes lituais, possui Itavod sirenia artes marciais, artes lituais, possui Itavod sirenia artes marciais, artes lituais, reúne recursos para garantir a paz e a estabilidade. O espírito nacionalismo, sentido de Estado, possui Itavod sirenia artes marciais, artes lituais, 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 art a unifica a força que contribui para a estabilidade. Responsável por saudar a Ancetiajati, Terrate, PSAT, do Androdeis considera que o diálogo no BDNPKK não pode promover o paradigma de fome para contribuir para o desenvolvimento do Aileu. O BDNPKK não pode promover o que acontece. O BDNPCC é prático para o grande amor do Aileu e terqueiro. O que é o governo de Alonso? O que é o governo de Alonso? 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 O governo de Alonso?